Música Uou, 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 uou Ai seu rap é vergonhoso? Cara de malandro e a bombeta é um ursinho carinhoso Isso é meio boiola Quero ver você debater com as ideias da cachola Mas você não tem nada, você é um incompetente Eu te mato com a ideia que é 100% potente Desacredite de mim não meu parceiro Vou fazer você ficar até cada semana no banheiro Olhando pra privada e com diarreia E depressivo com excesso de ideia E a regrão que mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Yo, yo, yo Baby Uou, 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 uou É meio de nós, mas aí, aí Meu boné não é vergonhoso É nessa que cê some Vergonhoso é precisar de pop Pra agir igual homem Tá vendo? Eu vou seguir pesado Mane nessa que cê chora Eu me tranco no meu quarto sim É muita treta Me tranco e depois volto fazendo 20 novas letras Coisa que você não faz nessa parada Tem o dobro do meu tempo e metade da caminhada Tá vendo? Boneque que eu sigo nessa fita Mandando pesado moleque no flow que cê desacredita Ele faz assim e pensa que rima com gosto Olhei pro seu rosto e só lembrei de um boneco de posto Uou Tá dando pra dar pra mim Não, não tá dando pra pra mim Vamos lá família Barulho pras rimas do Moita Barulho pras rimas do Kralke Uou 2 a 0 Kralke Recomece irmão Tipo assim Aí, o resultado vai ser igual na semana passada Eu te quebro e você volta com as mesma piada Porque é só isso que cê faz É só as rima tonta Eu nem te zoe o leque Você já é a piada pronta Tá ligado que eu sigo na pita Mandando moleque pesado agora Tá ligado que o Kralke é bolado Mandando no flow que sempre revigora Cê tem uma filhinha, né? Da hora Quando ela souber que o pai é um bosta Certeza que ela chora Cê tá ligado, mano E é isso que eu te digo Não adianta Cê só grita Mas não tem nível pra peitar comigo Solta o beat aí nessa porra Nossa senhora, mano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu quero que você vá pra casa do caralho Aê Do rap sendo teu domínio A mãe dele comprou uma frutaria Pra ele alisar pepino Aê 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 Mata ele Aê Uma Aê 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 Em Aê 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 Terceiro oral de muita treta começa, eu quero ver, eu quero ver, sangue! Vai jogar a baleia azul, velho, vai! Uou, 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 uou! Minha filha vai chorar, firmeza seu cuzão, matei mais um MC trouxa e ela vai chorar de emoção! Sabe por quê? Seu cuzão, porque eu matei um MC que fala bosta e hoje eu saio campeão! Ai, cala sua boca que nessa porra você é moleque! Não é MC, quando você fala bosta, você só mata o rap, tá vendo? Então, vê se se toca, na frutaria da minha mãe você só ia quando era promoção de mandioca! Não, 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 não! A ideia desse moleque é tola! Trampava na frutaria só pra alisar cenoura! Ai meu parça, vai pra trás é do caralho! Hoje eu cheguei pra dar trabalho! Mas repara nessa fita, que não tem sequela! Cê queria a promoção, chuchu e sentar na berinjela! Moleque, não discute! Que o que é pesado não foi o moleque, então vê se não ilude! Se tira seu vacilão! Cê gostava de trampar na frutaria pra sentar na banana e alisar o melão! Você é extraordinário! O quanto o seu estado do rap tá precário! Cala a boca aí, negão! Que eu causo seu fim! Cê tá ligado que eu sigo mandando sempre assim! E você, que nem deve ter rim, põe a cenoura na bunda e falou! A qualidade dessa aqui tá ruim! Meu Deus do céu, velho! Ai ai, vou fazer a votação! Barulho pras rimas do Moita! Barulho pras rimas do Krauk! Mais uma vez, Moita! Krauk!